Os agentes do escritório da Polícia Federal na Itália já tiveram acesso às imagens que mostram o ataque contra o ministro Alexandre de Moraes e o filho dele no aeroporto de Roma na semana passada. Nós vamos agora a Brasília para falar com a repórter Natália Fue, que tem as informações. Natália, boa noite para você. Quando é que esse material chega ao Brasil? Oi, Marcelo, Márcia, boa noite para todo mundo. As imagens estão com a Interpol e os agentes do escritório da PF em Roma conseguiram assistir a esse material. A PF depende agora de uma autorização da Justiça Italiana para que as imagens sejam enviadas aqui para o Brasil. Segundo o relato desses agentes que assistiram aos vídeos, há o registro de um tapa que o filho do ministro Alexandre de Moraes disse ter levado na última sexta-feira no aeroporto internacional de Roma. Mais cedo, a defesa de Roberto Mantovani Filho, apontado como um dos agressores, admitiu que ele pode ter acertado um tapa no familiar do ministro do STF. Na quarta-feira, a defesa entregou aqui para a PF um outro vídeo com menos de 10 segundos. Neste outro vídeo, Alex Zanatta, que é genro de Roberto Mantovani Filho, é chamado de bandido pelo ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Natália Frué. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.